Música Senhoras e senhores, autoridades e presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Sorocaba, nesta oportunidade para participar da sessão solene que concede a Medalha Mérito Cultural a Demar Carlos Guerra, a senhora Aparecida Pereira Santos. A honraria é concedida aos artistas ou agentes culturais que tenham prestado relevantes serviços na área da cultura ou que tenham se destacado por sua ação nas mais diversas áreas culturais. O projeto de indicação da honraria desta noite é de autoria do vereador Vitão do Cachorrão, a quem convidamos para presidir a mesa de trabalhos desta sessão. Para compor a mesa de honra desta sessão, convidamos a filha Dorotide Góes. A filha da homenageada Denise Aparecida Moreira. Digenane Santos Moreira. A extensão da mesa de honra será na bancada dos vereadores e esses lugares já estão ocupados por familiares e amigos. Com destaque para Gilberto Soares de Melo e doutora Raquel Proença Fernandes, sobrinhos e Isabelle Fernandes. Gerson Júnior, Guilherme Santos Rodrigues, Ismênia Soares de Melo, Juliana Cristina de Góes, Laura Maria Puente, Maria Josilene do Carmo, Reinaldo Puente Filho, Roberto de Góes e Sandra Rocha. Honrada pela oportunidade de prestar esta homenagem, a Câmara Municipal de Sorocaba anuncia a entrada da homenageada. Fiquem em pé. Aparecida Pereira Santos, acompanhada de sua neta, Júlia Puente. Neste momento, ainda em posição de respeito, acompanharemos a execução do hino nacional. A Câmara Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto